Nasci, nasci, meu foguetão, quer uso um momento Robôzão de dois, escape Olha no meu olho e fala, o que cê fez, o que cê faz Pros menorzinho da quebrada, que batalhou pro melhor da coroa E as mina deixou na voz Era de poucas palavras, agora fala demais Surtar quem nunca deu nada, dobra o joelho e agradece Que champanhe é pouco pra nós Mil e do que cilindrada de chumbo, torpedo de multistrada Tem dois escapes de fundo, passando o vulto, deixando as cocota molhada Pensou que não tá segundo, fica de boca calada Cê me tirava de duro e agora vem de simpatia pagando rajada Lancei meu foguetão, quer uso um momento Robôzão de dois, escape, o que faz vácuo no vento Robôzão de dois, escape Lacei meu foguetão, quer uso um momento Robôzão de dois, escape, o que faz vácuo no vento Robôzão de dois, escape Olha no meu olho e fala, o que cê fez, o que cê faz Pros menores da quebrada, que batalhou pro melhor da coroa E as mina deixou na voz Pera de poucas palavras, agora fala demais Surta quem nunca deu nada Dobro o joelho e agradece, que champanhe é pouco pra nós Mil e do que cilindrada de chumbo, torpedo de multistrada Tem dois escapes de fundo, passando o vulto, deixando as cocota molhada Pensou que não tá segundo, fica de boca calada Cê me tirava de duro e agora vem de simpatia pagando o rajado Lancei meu foguetão, quer uso um momento Robôzão de dois, escape, o que faz vácuo no vento Robôzão de dois, escape Lancei meu foguetão, quer uso um momento Robôzão de dois, escape, o que faz vácuo no vento Robôzão de dois, escape, o que faz vácuo no vento Respeit!